Música O município de Indaial já tem uma longa história com a IPM e várias implementações de avanços tecnológicos A prefeitura já vinha trabalhando com o sistema da IPM em nuvem e agora a gente vem dando um passo extremamente importante em relação à automação desses processos Nessa contratação foi feito todo um diagnóstico e na sequência o mapeamento de fluxos de trabalhos internos dentro da Secretaria de Administração e Finanças Essa ferramenta nos concede a possibilidade de mapeamento de gargalos dentro do fluxo e também a rastreabilidade de onde essa etapa do processo ficou parada como por exemplo Então a pessoa de forma intuitiva, de forma prática ela consegue olhando o workflow, olhando aquele mapa saber o que já aconteceu com a solicitação dele e o que ainda vai acontecer Isso evita que a pessoa fique ligando fique mandando e-mail fique até te tirando às vezes daquela atenção daquele momento que você está no trabalho para responder uma pergunta que ele já tem respondido na tela do computador dele, entende? Então nesse ponto o workflow ajuda bastante Quando eu comecei aqui a gente basicamente não fazia quase nada no digital A gente utilizava só para realmente publicar os processos no site da prefeitura Agora a gente já faz desde a parte de requisições até a fase de homologação do processo todo por dentro Tudo isso facilitou bastante Teve muito avanço dentro do RH com a formação do protocolo digital Qualquer dúvida que ele tem ele consegue resolver pelo protocolo O servidor não precisa se deslocar até no RH para tirar qualquer dúvida que ele tenha referente a sua folha, a vida funcional A gente não precisa imprimir nada, a gente responde tudo dentro do protocolo Ele não precisa vir até o RH para retirar a folha que antigamente dava filas enormes A gente não precisa ter o gasto com folha para imprimir para cada servidor uma folha Ele pega sozinho, ele tem os dados de licença-prêmio, de férias Ele consegue retirar tudo sozinho também Dentro do empenhamento digital e da liquidação Todas as assinaturas são feitas através de tokens, são assinaturas digitais No formato anterior você ficava algumas horas assinando pilhas de empenho E hoje com essa facilidade da assinatura digital você consegue ir despachando durante o seu dia Você não precisa finalizar o dia para assinaturas de vários papéis Você consegue ir diluindo essa análise e assinaturas durante o seu expediente normal de trabalho A diminuição do papel foi drástica Foi na casa de 90% Foi uma diminuição muito grande Hoje eu praticamente posso falar por mim O setor de compras praticamente não imprime mais Eu acho que essa semana eu não usei a impressora Acabou o papel, está tudo digital, está tudo no sistema, está tudo na nuvem Da onde estiver pode ser consultado, fica tudo mais rápido, tudo mais ágil Você não vê mais papel, você não vê mais Você trabalha com duas telas na sua frente Você trabalha aqui com o pagamento, com o sistema da IPM e aqui com o sistema de banco Somente com a redução de impressão e de papel A4 essa economia vai ser muito forte A gente quer fazer esse levantamento e fazer esses levantamentos quando completar um ano de implantação Mas existe uma estimativa interna de mais de 12 mil páginas por mês Que vão deixar de ser impressas por conta do processo digital E hoje o que eu sempre afirmava para as pessoas Nós precisamos ter um caso de sucesso Eu até fazia a analogia da pilha de empenhos Que a gente assina diariamente para uma mesa sem papel A partir do momento que você tem um caso de sucesso implantado no dia a dia das pessoas Todas as outras mudanças que você se propõe a fazer Eles vão acreditar, eles vão facilitar e vão estar junto com você na execução E aí